E quem faz comida gostosa para você, se você trabalha todos os dias? Sim. Sim o que? Sou eu. Sim? Pois é, sim o que? Ai tá vendo, só dá bagunça, parei que eu vou tomar aqui. Só dá bagunça, pois é. Ei, para de reclamar que você vai ter uma comida especial hoje. Ah, brasileira? Não, tailandesa. Tailandesa? Tailandesa. Ai Olaf, para e vai ter com o meu congingado brasileiro, você vai gostar. Não, mas para que vai colocar uma pintada da Joaninha com sambinha, você vai amar. Para o nosso jantar especial tailandês, nós vamos precisar disso aqui ó. Um pineapple. Um abacaxi. O único problema com a Madca, aqui na Islândia a gente nunca encontra. E quando encontra, é um abacaxi desse tamanho imenso. Daí ó, você não tira casca, você corta ele no meio assim mesmo, tá? De fora a fora. E o grande segredo dessa receita é que o seu abacaxi tem que estar bem maduro. Abacaxi cortado ao meio, daí nós vamos cortar delicadamente a polpa dele, tá? Sua faca de preferência tem que estar bem amolada, mas não enterra a faca não, tá? Corta com paciência toda essa polpa aqui ó, deixando a casca com um pouquinho de polpa, né? Eu acho que isso aí não tem erro não, tá? É só você ter paciência e cortar. Olha, eu vou evitar usar esse talo que tem no meio, porque a gente vai usar essa carne todinha aqui. Então, vamos lá. Esse momento aqui, comadre, é um momento que pode gerar um pouco de polêmica, por quê? Eu simplesmente vou usar aquilo que eu tenho em casa, tá? Que é o seguinte, esse molho de lagosta, porque o nosso recheio vai ser de camarão, né? Você pode fazer qualquer um que você quiser, pode ser de carne de porco, pode ser carne de boi, pode ser de frango, enfim, o que você quiser. O nosso querido molho, né? Você usa o que você tiver aí, mas na receita deles tem que ter, tá? O olho, o coisa de soja, certo? E eles usam muito açúcar, comadre. Pra eu não deixar de dar aquela explosão de sabor, eu vou colocar uma colher de mel. Esse mel não é mel de açúcar, é um mel confiável, tá? Então, uma colher boa de sopa. Aí vai uns temperinhos, que eu acho que vale a pena a gente usar, sabe? Gengibre em pó, caso você tenha. Use e abuse. Pimenta branca, tá? Eu acho interessante usar. Noz moscadas, eu gosto muito. Se você tiver aquela pra ralar na hora, rala, tá? Eu gosto de usar. Tá vendo que eu tô indo tudo no olhômetro aqui? Porque é interessante, tá? Eu pesquisei na internet, várias pessoas usam curry. Eu não tenho curry, mas eu tenho turmeric, que é o açafrão da terra. Então eu vou colocar um pouquinho, pelo menos não faz mal, não é isso? E você sabe, toda vez que eu uso carne de porco ou qualquer coisa de peixe ou carne de galinha ou porco, que eu gosto de usar meu querido pimenta-limão, tá? E é isso, não vou colocar sal por enquanto. Vou ver assim como que tá e vou misturar isso aqui bem misturadinho e vamos reservar. Coloquei em minha vó três ovinhos e percebeu que a gente prepara tudo antes, comadre? É colocar os ovos aqui, bater bem. Olha, aqui no caso eu vou colocar pimenta, tá? Só pimenta, não vou colocar sal porque eu acho que eu capixei no molho lá de soja. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer a coisa muito salgada. E aí, comadre? Agora nós vamos para a nossa panela. Vamos fazer a nossa receita aqui na nossa frigideira, tá? Eu não vou usar óleo, vou começar a nossa receita com banha de porco, tá? Não tem problema. E ó, aqui está meus camarões descascado, bonitinho. O que que eu tenho aqui? Olha, lagostinho, olha o tamanho desse. E camarão VG, tudo do bom mesmo, tá? E eu não vou temperar nada aqui. Então o que eu faço? Eu só vou dar uma pequena fritada no nosso camarão. É muito importante essa fritada aqui. Comadre, camarão é jogo rápido, tá? É só você dar uma corzinha nele e já reserva. Isso mesmo. Você tira do prato, porque se você cozinha muito camarão, o que que vai acontecer com ele? Vai ficar borrachudo. E nessa mesma minha panela, para a gente aproveitar tudo isso aqui ó, que não tem problema. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouquinho de manteiga aqui ó. Mais um pouquinho da nossa banha. E ó, nós vamos agora dar uma fritradinha no meu ovo. O ovo chegou no ponto que precisamos. O que que nós fazemos? Nós também reservamos o ovo aqui, tá? Mantendo a minha panela aqui, nós vamos colocar agora a nossa manteiga, tá? Eu tô fazendo a panela de ferro e essa panela de ferro tá agarrando o negócio aqui. Mas eu vou manter assim mesmo que nada queimou, porque eu mantenho sempre a temperatura do fogo, tá? Amo quando chega nesse momento aqui ó, menina. Que agora nós vamos colocar vários legumezinhos que foram congelados aqui. O que que eu tenho? Cenourinha, vagenzinha, tem é couve flor, tem também ervilhazinha. Vamos dar uma mexida aqui, que aí vai soltar esse fundo pra gente. Que aí que a gente vai começar a fazer o negócio ficar interessante, tá? Na receita, pelo que eu pesquisei, você pode usar o que você quiser. Mas a maioria dos talandeses é igual nós brasileiros, eles gostam dessas coisas assim ó. Vou colocar também um cogumelo. Amo cogumelo, sabe? Isso aí é com você aí ó. E como sempre, pimentão. Pimentão, eu amo pimentão, acho que pimentão dá uma restaça e um sabor incrível. Meia polpa, mas rendeu muito de abacaxi. Então vamos colocar assim aos poucos, tá? Vamos colocar o nosso abacaxizinho aqui. Pra já ir pegando um gostão aqui pra gente. E agora, pra gente dar uma secada, é o seguinte. Vamos adicionar o nosso arroz. Esse arroz aqui, eu cozinhei ele mais cedo, deixei na geladeira. E o que que nós aprendemos aqui na minha pesquisa, que é o seguinte. O arroz tem que tá cozido, tá? Por que que o arroz tem que tá cozido? Porque se você cozinha o arroz junto aqui, parece que o arroz rouba todo o sabor da nossa comida. Certo? E arroz, menina, é uma coisa que eu gosto, mas a gente não come muito aqui em casa. Vamos adicionar pouco a pouco. E uma outra coisa que eu vou adicionar pouco a pouco agora, é o nosso tempero. Porque eu acredito que eu capichei muito no óleo de soja, né? No molho shoyu, como fala. Então, vamos colocar umas três colheres pra ver como que vai ficar. Porque eu quero isso muito gostoso. A gente coloca e continua cozido. Continua mexendo pra gente chegar ao sabor que nós... Ao nosso paladar, né? O segredo é o seguinte. Comadé, experimentando e colocando o molho. Não tem segredo, não. Nossa vida! Menina, que maravilhoso! Ainda bem que eu não virei tudo isso aqui, ó. Porque esse aqui... Bem que falaram, tem que ter o açúcar. Como eu não uso o açúcar, é o mel. Que aí o docinho dá aquela explosão de sabor, assim, incrível. Junto com o abacaxi. Madre do céu! Madre do céu! Madre do céu! Vamos já cozinhar mais um pouco. Rapidinho o nosso arroz secou. Puxou toda a água. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos acrescentar o nosso ovo. Tá? É muito importante. O ovo tem que ter. Tá? E agora nós vamos colocar os nossos camarões gigantescos. Comadre! Olha isso! Bom, coloquei bastante cebolinha. Porque você viu que a gente gosta de cebolinha aqui, né? Fora de cebolinha verde. E fora isso, vai dar um ar todo tropical pra nós. Sua isso? É um? Sua isso pouco? Você acha pouco? Não, meu, isso aí é pra dividir pra nós dois Para de reclamar Então vamos comer, meu amor Vamos comer, quer dizer, vamos experimentar A nossa comida Talandesa Muito bom Tá muito doce, você achou? Mixed sweet? Não Não, 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 muito doce Perfeito E esse camarão? Maravilhoso, não? Nem, não tá doce mesmo, não, pode falar a verdade Não tá doce, não? Sim Ok Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção para a minha gente Com uma passão Com uma passão tão forte Ai, 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 ai Agora sigo cantando e sigo gozando Eu sigo cantando E aí E aí